Quase sempre é assim. Para essas crianças, vacina é sinônimo de tormento. O clima tenso já começa durante a preparação da vacina, quando a dose é colocada dentro da seringa. Temor de ser vacinado é ocasionado pela injeção, porque se toda vacina fosse gotinha, a gente estava tranquilo, né? Mas a maioria delas, hoje eu digo 95% das vacinas, são injetáveis. São mais de 10 vacinas que as crianças devem tomar durante toda a infância. Vacina contra poliomilite, sarampo, rubeula, hepatite A, hepatite B, cachumba, a lista vai longe. Algumas vacinas são em gotinhas, aí tudo bem. Mas as injetáveis são aquelas que viram trauma para a maioria das crianças. Estes óculos de realidade virtual prometem acabar com esse pesadelo. O objetivo é transferir a dor para o entretenimento. A nova tecnologia é oferecida por um laboratório brasileiro. Com animação em 3D, o filme convida a criança a ser corajosa e a interagir com a história. Você voltou! Você voltou! Nossa, eu não posso acreditar! Calados vocês! Você voltou e que boa hora, viu? Pela primeira vez, Rafaela vai usar os óculos antes de passar por mais uma experiência. Ela sempre chora na hora de ser vacinada. O filme dura menos de dois minutos, o suficiente para a criança relaxar. Para o fruto fazer efeito, você não pode se mexer de jeito nenhum. Combinado? Rafaela quase nem percebe a picada da agulha, que deve ser sincronizada com a história do filme. Uau! Deu certo! Obrigada! Obrigada! Você salvou a gente novamente! Nemo, então está protegido! Ela pegou um monte de coisa, passou o algodãozinho e depois apareceu o monstro de pedra. Aí ela conseguiu e salvou o mundo. Doeu? Não! Uma maravilha! Esse óculos ajuda demais, empolga as crianças. Então eles se sentem protegidos com esse vídeo. Esse vídeo mostra como tem que ser a proteção, que precisa da vacina para a proteção e ajudou muito. Para auxiliar de enfermagem, os óculos de realidade virtual motivam e muito as crianças para a vacinação. Mas eles já vêm animados quando eles sabem que já tem o óculos, eles já perguntam e antes mesmo eles já querem colocar o óculos. Às vezes a criança na tensão, ela deixa aquela musculatura muito rígida e aí o risco de reações adversas locais pode ser maior. Então quando a gente consegue utilizar ferramentas que diminuem esse estresse e esse nervoso e dá um relaxamento, por exemplo, muscular, a gente minimiza esse risco de reação adversa local.